Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Esse é o lema do Inter em 2017 e assim vai começar o Grenal de Mesa neste sábado. Ao vivo, a partir das 4 horas da tarde, nosso estúdio será transformado em uma verdadeira roda de samba com convidados especiais, música, cerveja gelada e muitos amigos. Porque às 4 horas da tarde, nós já estaremos ao vivo no Facebook da Lagoa TV, já que 4h30 o Internacional estreia pela Série B, pela segunda divisão contra o Londrina, lá no Estádio do Café. E nós vamos fazer a transmissão do jogo aqui com vocês. Eu, Jefferson e convidados especiais, eu, Voltaire Santos. Daqui a pouco a gente revela quem são esses convidados. Portanto, sábado, às 4 horas da tarde, já estaremos ao vivo. No domingo, aí sim, tem o Grêmio estreando pelo Campeonato Brasileiro da Série A. O Grêmio que enfrenta o Botafogo às 7 horas da noite na Arena, na Arena do Grêmio. E nós estaremos ao vivo, essa é a tradição, sempre meia hora antes de começar a partida. Portanto, 6h30 da tarde do domingo, também estaremos ao vivo analisando como vai começar o Grêmio neste Campeonato Brasileiro. O Grêmio e a direção que estão meio desconfiados com o trabalho do Renato, após o último fracasso do Grêmio, a derrota do Grêmio fora de casa na Libertadores da América. Portanto, fique ligado. Lembrando, é claro, o Grenal de Mesa, ele só está aqui porque tem patrocinadores que confiam nesse projeto, que é o Pontal Tapes Hotel, sem dúvida nenhuma, o melhor hotel da Costa Doce. Estive lá essa semana, conheci uma área de lazer que o nosso Felipe Tejada está projetando já para o verão. E eu faço um convite especial, tanto neste sábado como no domingo, mas principalmente no domingo, dia das mães, leve sua mãe até o restaurante do Pontal Tapes Hotel e vá, aproveite para matear, entrar em interação com a Lagoa. Olha, sem dúvida nenhuma, é um dos locais mais bonitos, se não o local mais lindo aqui de Tapes para você ter essa interação. Visite o Pontal Tapes Hotel, faça parte do restaurante, leve sua mãe até lá e, por favor, garanta a sua presença neste monumento, o melhor hotel da Costa Doce, que é o Pontal Tapes Hotel. Nós também chegamos com a força do Parador Pub e, olha, nesta sexta-feira, imperdível, hein? Parador Pub vai ter um show do Preto e da Letícia, um showzaço, né, de pop rock. A gente conhece a trajetória destes dois músicos e o mais legal é o seguinte, a renda dessa festa, a renda desse show vai ser totalmente destinada para a equipe de vôleimaster aqui de Tapes, que está disputando o campeonato regional. Inclusive, o Parador Pub é patrocinador da equipe de vôlei. Portanto, todo o dinheiro que será arrecadado lá vai ajudar ainda o esporte aqui na cidade. Sexta-feira, então, show do Preto e da Letícia, naquele clima que você já sabe, né, aquela sonorização muito boa, as melhores cervejas da cidade. Você vai tomar uma Quilmes, uma Patagônia, uma cerveja de qualidade, lá com o Cândido do Parador, aquele lugar aconchegante que fica ali na área do Pontal, bem próximo ao fórum aqui de Tapes. No sábado, aí sim, no sábado tem Creedence, uma das melhores bandas covers do Creedence, acostumada a tocar em grandes bares. Eu mesmo já fui lá em Porto Alegre, vale muito a pena. Vai estar aqui, sábado, no Parador. Aí sim, um grande show. Será o grande show aqui da cidade para você compartilhar, levar a sua mãe, é dia das mães, levar sua namorada, seus amigos e aproveitar aqui na cidade. Pontal Tapes Hotel, Parador Pub e MR Import levam vocês até o Grenal de Mesa. Portanto, não se esqueçam, sábado, a partir das 4 horas da tarde, já estaremos ao vivo com convidados, boa música e boa cerveja. E no domingo, a partir das 6h30 da tarde, sempre meia hora antes dos jogos da dupla Grenal, o Grenal de Mesa estará ao vivo com vocês. E claro, né, sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Eu vou estar com a minha dupla de apresentadores, teremos convidados especiais. Tudo bem, Jefferson Ferrer? Boa tarde, Voltaire. Tudo bem? Tudo bem, amigo da Lagoa TV. Escalado, a patroa já liberou. Está escalado tanto sábado como domingo. Eu estava conferindo na escala aqui. Você está de titular tanto no jogo da Série B contra o Londrina, do Inter, como no Grêmio contra o Botafogo. Essa queda do Inter realmente me prejudicou, porque normalmente os jogos eram os dois ao domingo e a gente tirava um dia do final de semana para trabalhar. E esse é mais um ônus que o Inter está me impondo para trabalhar no sábado e no domingo. Mas vamos lá. Bom, Jefferson, a gente vai encerrando essa chamada aqui. A gente veio aqui só para dizer que a partir das 4 horas da tarde a gente vai estar ao vivo no sábado e a partir das 6 e meia no domingo o jogo do Grêmio. Mas o que a gente vai conferir agora? O que o nosso web telespectador vai conferir agora nessa chamada? Atenção, torcida gremista. Agora em TAPES, a sua casa para assistir jogos é o Parador Pub. É lá que a torcida do Grêmio está se reunindo, já começou a se reunir, vai se reunir ao longo da Libertadores e também da Copa do Brasil e Brasileirão. Então a casa da torcida gremista, para quem quiser assistir jogos, tomar uma cerveja gelada e se divertir, Parador Pub. Fique ligado. Uma parceria muito bacana entre o consulado de TAPES e o Parador Pub. Traz agora o consulado de TAPES para ver os jogos aqui no Parador Pub. Esse aqui é o consulado de TAPES que acompanha os jogos a partir de agora. Hoje está rolando o primeiro jogo da Copa Libertadores da América. E o clima na entrada do bar é esse aqui. Cândido, um dos responsáveis pelo bar. Mal dá para falar, mal dá para ouvir, mas esse é o clima dessa parceria do Parador Pub com o consulado gremista que está levando um clima de jogo, o pessoal está com a banda aí, vendo o jogo agora no intervalo. É um sonho realizado também, né Cândido? Com certeza, Volteira. É um projeto de pub que a gente sempre teve aqui na cidade. E isso aí traduz, né cara, o sentimento de fazer um pub bacana para o pessoal vir aqui, olhar o jogo, tomar uma cerveja, acompanhar o tricolor. Eu sou uma pessoa que sou gremista de coração. Então, para mim é muito mais que satisfação estar aqui. Eu curto junto com o pessoal aqui. E chama a atenção, né, pela animação. Esse é o pessoal que toca também as excursões do Grêmio quando o jogo é na arena. Eu também já tive a oportunidade de ir várias vezes para o estádio. Pessoal animado, organizado, que tem contatos fortes lá dentro para conseguir os ingressos daqui fora. E agora o Parador Pub se incorpora para ser uma espécie do bar dos gremistas também, né? Com certeza. O consolado do Grêmio de Tapes é bastante atuante. O pessoal faz várias excursões no ano passado, nas finais da Copa do Brasil. E o Parador agora, ele veio para ficar um ponto de encontro dos gremistas em Tapes, entendeu? O Parador, ele veio para passar os jogos quando o Grêmio joga fora. E tem esse clima, tomar uma boa cerveja, vir com os amigos aqui, curtir o futebol. Rodrigo, é um sonho realizado, né? É ter um pub organizado, um bar dos gremistas. E levar um pouco dessa animação do pessoal, justamente para reunir os gremistas. Num jogo de libertadores, um jogo que é às sete e meia da noite. Mas que conseguiu reunir tanta gente animada, pessoal tomando uma cerveja. Principalmente o pessoal esse que vocês organizam dessas excursões. Que vem dando bastante certo agora com o local, uma casa dos gremistas. Baita parceria com o Parador Pub e o consolado do gremista. Olha, hoje estou muito feliz por essa parceria. Já fazia tempo que nós estávamos procurando um local, assim, para... Um encontro dos amigos e coisa, para fazer aí, olhar... A cervejinha está gelada ali. Está gelada. A gente pode tomar um golinho ali? Pode tomar, pode tomar. Aí, olha, é um... Fechamos essa parceria aí com o Parador, né? Junto com o consulado aí do gremio. Para os jogos aqui, para nós assistir, né? Com o pessoal aí, um ótimo ambiente, né? Churrasqueira. Nós vamos fazer aí, ó, sempre um galeto. Sempre vai rolar comida. Vai rolar um jantar aí, né? Devemos para também angariar fundos, para ações que já... No ano passado mesmo, né? Nós já fizemos algumas ações sociais. Esse ano queremos fazer mais aí, né? Para a comunidade ajudar a comunidade. Estamos aí, né? À disposição para qualquer parceria, para ajudar qualquer instituição. Estamos aí disponíveis. E agora, dia 17, eu já aproveito para convidar. Tem uma grande excursão aí. Grêmio Fluminense na Copa do Brasil. Jogo na próxima fase da Copa do Brasil. Vou entrando no bar ali para mostrar a estrutura do pessoal, Rodrigo. Enquanto vai servindo uma cerveja aí para o pessoal. A galera vai ficar toda posicionada aqui nessas mesas. São duas televisões, uma de frente e outra de costas. No fundo lá tem a placa do consulado gremista de Tapes. E aqui o pessoal se posiciona rapidamente para dar sua opinião. Zezé, quanto vai ser o jogo? O que você está olhando desde o começo aí, Zezé? 3x1. 3x1 Grêmio? 3x1 Grêmio. E o que você achou desse novo lugar para juntar os gremistas, para tomar uma cerveja, para reunir os amigos? Essa parceria do consulado com o Parador. Está bem bacana, bem a cara do Grêmio. Juntar os gremistas de Tapes. Vou falar com um cara parecido contigo aqui. Quanto vai ser o jogo hoje? Se Deus quiser, mais um de bairros. 2x1 está bem bom. Não podemos empatar o time ruim. 2x1? 2x1. Vamos circulando aqui, Ronaldo. Mostrando para vocês a estrutura do bar. Vamos lá. Uma grande casa, porque aqui apesar de ser um pub, também está se consagrando na cidade como um local para se alugar para festas, para encontros corporativos. É um local que tu investiu toda uma estrutura acústica, uma estrutura bem aconchegante, aqui com ar-condicionado. É uma casa que está disponível para a comunidade de Tapes, acima de tudo, né, Cândido? Não é só dos gremistas, não. Com certeza. O Parador hoje, além de fazer os eventos sábado, que são os shows, a gente também está alocando muito para eventos corporativos, eventos fechados, aniversários, 15 anos. A gente acabou abrindo esse nicho de mercado aqui justamente por ser uma casa aconchegante, com toda a estrutura, com som, iluminação, mesas, tudo no local. E no futebol também, a gente está começando essa parceria com o pessoal do consulado do Grêmio aqui, para começar a trazer os jogos do Grêmio, quando joga fora, passar aqui no Parador. A programação no primeiro momento são os jogos da Libertadores. Sim, no primeiro momento, mas no campeonato brasileiro também, Série B e Série A, provavelmente a gente passe alguma coisa também. Série A com certeza, né? Série B não sei. Série B vai ser divertido ver, né? Acho que os grêmios vão gostar de ver ainda mais. As últimas rodadas vão ser legais da Série B, eu acredito. E a cerveja rolando aqui, a polarzinha rolando para quem quiser chegar. Cerveja original, polar, cervejas especiais, a gente tem a maior carta de cervejas especiais aqui da cidade. E uma estrutura básica aqui para fazer um churrasco, para fazer o encontro do pessoal dos grêmios aqui em Itapos. Esse é o Cândido, responsável pelo Parador aqui, Ronaldo. Aqui é onde o pessoal está passando bem, ó. Aqui é onde está saindo o galetinho, o pessoal passando bem aqui, quatro espetos do galeto que está saindo por aqui. E a gente vai circulando por aqui para mostrar, agora recomeçando o segundo tempo do jogo do Grêmio. E o pessoal aqui agora passando mal por aqui. Eu vou encerrando um pouco aqui a transmissão, Ronaldo, para deixar o pessoal assistir o segundo tempo aqui no Grêmio, tá bom? Um abraço. 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 Tchau, tchau.